Pois é, a situação é o seguinte, a Selic subiu, os juros estão lá nas alturas e agora o que fazer para você conseguir adquirir um bem ou fazer qualquer que seja a situação, seja uma cirurgia, seja uma questão estética ou comprar aquele carro tão desejado, enfim, nós vamos saber. Vamos saber com o professor Francisco Rosário. Professor, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, nos explica para a gente, para falar de um assunto muito importante que muita gente fica sem saber. É mais vantagem aplicar o dinheiro ou ficar pagando a parcela do consórcio para receber depois esse dinheiro lá na frente? Nos ajude! Wilson, boa tarde, boa tarde a todos e a todas que estamos assistindo hoje. Veja só, o que está acontecendo com os consórcios, isso é antigo, o consórcio no mínimo obriga a pessoa a ter que guardar aquele dinheiro. guardar, eu falaria entre aspas, né? Guardar aquele dinheiro. No caso da aplicação, com certeza a aplicação, se a pessoa entender, ela vai terminar rendendo mais. Mas a aplicação em poupança não é recomendável frente ao consórcio, porque há 20 meses a poupança não rende a inflação, ou seja, você perde dinheiro e os produtos estão aumentando sempre, né? Praticamente toda semana. Então, frente a isso, na questão da disciplina e a depender da sua também capacidade de pagamento e tempo para você obter o bem ou o serviço, o consórcio é melhor. Mas existem algumas ressalvas importantes a serem consideradas na escolha, né? Como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim, né? E a gente tem que estar atento ao lado ruim, porque o bom vai vir naturalmente. Muito bem, legal. Vamos saber, então, tem perguntas que chegaram aqui que querem participar e querem tirar dúvidas com o professor Francisco Rosário. Quem faz a primeira pergunta é o João Carlos, lá do Barro Duro. Professor, ele pergunta o seguinte, Professor, qual a principal vantagem em adquirir um consórcio? Olha, a principal vantagem é essa da disciplina. O consórcio impõe uma disciplina, por exemplo, você quer trocar de carro, você não consegue guardar dinheiro regularmente, mas você bota no seu débito automático do banco, tem um carnezinho lá e todo mês você é obrigado, vamos dizer assim, a pagar o consórcio. Então, ele termina sendo um disciplinador, né? Agora, por outro lado, como eu tinha falado antes, você tem que ver que tipo de consórcio você está fazendo com qual empresa, porque se você não puder ou esquecer de pagar, por exemplo, algumas parcelas, você pode perder tudo que pagou para trás. No caso de você guardar dinheiro, o dinheiro é seu, mesmo que não renda aquilo que deveria, mas está lá para você. Então, são essas coisas que tem que prestar atenção com quem você está fazendo o negócio. Lembrando que o consórcio é uma empresa que está por trás, né? Sempre é uma empresa que está por trás e está, como toda e qualquer empresa, sujeito a problemas para ela própria, e isso termina levando quem é os pagadores ou quem investe nessa empresa, que o caso do consórcio é mais ou menos isso. Agora, professor, só para a gente poder continuar ainda nessa pergunta dos consórcios, há uma correção, por exemplo, inclusive dessas parcelas, ou elas são fixas, e no final, por exemplo, as pessoas terão aquele valor corrigido ou aquele valor será o mesmo que você está pagando até o final, quando você receber a carta de crédito? Pois é, esse também é outro lado importante. Veja só, o dinheiro que você deposita, que a gente está pegando como comparativo, né? Ele, você pode estipular um valor fixo e depositar todo mês, e aí esperar, a partir das aplicações, que a aplicação vai dar a correção naquele seu dinheiro. O caso do consórcio, não. A depender do bem, se o bem varia de preço, o consórcio vai, a parcela vai aumentar. Agora, a sua carta de crédito final também vai aumentar, né? Então, há uma compensação aí. Consórcios imobiliários, por exemplo, que são regidos pelo aumento do imóvel, mas o imóvel é pelo INCC, e o INCC, nos últimos meses, deu igual a inflação, ou às vezes, dependendo de alguns contratos, um pouco mais, porque vai depender do tempo. Aí, você termina pagando todo mês um aumento real de parcela no consórcio imobiliário, por exemplo. Automóvel, ultimamente, também tem sido a mesma coisa. Então, você tem que prestar atenção também na sua capacidade de pagamento, porque, às vezes, sua capacidade de pagamento é fixa. E o consórcio, a depender do bem, ele pode aumentar a parcela todo mês, a depender do aumento do preço do bem. É um risco, né? Se você puder acompanhar esse aumento, inclusive, dos juros, que são, enfim, atualizados, ótimo. Senão, você pode perder tudo, né? E acabar, enfim, ao invés de investir, perder. Muito bem, mas foi boa a sua informação. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje, quem participa aqui desse bate-papo com o professor Francisco Rosário, o Felipe Santos, ele é da Massagueira. Ele pergunta o seguinte, professor, é possível comprar uma casa nessa modalidade? Sim, hoje, como você falou, na abertura, você pode fazer tudo, até cirurgia plástica tem consórcio, né? Lembrando, aí entra quanto maior o valor do bem, né? E dificuldade de você obter, você ou qualquer outro consumidor, você tem que ter muito cuidado com quem vai fazer negócio, né? Cuidado com cartas contempladas, facilidade demais, né? Outra coisa, carta contemplada, mesmo que seja uma operadora de consórcio honesta, com reputação ilibada, tal, você tem que ver que carta contemplada não é carta quitada, né? Você vai ter que continuar pagando. Uma questão importante é, quando a carta é contemplada, ela fixa o valor do imóvel, ou, no caso, do consórcio do imóvel, né? Ou de qualquer outro bem, o valor é fixo. Então, você tem que ir rapidamente, fazer negócio, sob pena de, se o bem aumentar, a sua carta, uma vez contemplada, ela não aumenta mais, também as suas prestações também não aumentam. Então, são esses cuidados, tem que ter muito cuidado, porque, inclusive, tem acontecido fraudes em consórcio, com as promessas de facilidade, né? Na contemplação do bem. Perfeito. Então, procurar realmente, analisar com calma, procurar, inclusive, alguém que entenda, o professor Francisco Rosario e a adjacências, para que deem uma orientação, porque, às vezes, a orientação é importante você não fazer. Se você não tem habilidade, não faça sozinho, nem um consórcio e nem aplicação, senão o seu dinheirinho suadinho vai para o ralo. É isso, professor? É. Normalmente, os bancos, apesar de cobrar, outro problema é a taxa de administração, porque você quita toda a parcela, né? Toda a carta, mas aí fica um resíduo lá do próprio banco, que é, dependendo do bem, o valor pode ser considerável. Aí tem que ver isso, mas o ideal é procurar um banco ou operadoras de consórcio que já tem histórico no mercado. Operadoras novas demais, tem que ver quem já fez negócio com ela, porque pode ser fraude. Perfeito, professor. Excelente suas informações hoje, no momento que a gente está vivendo. Importantíssimo. Professor Francisco Rosário, muito obrigado pelo carinho. Olha, coloca aqui na telinha o arroba sururutox, está bombando lá, professor. O professor, eu soube que foi para um evento, tirou fotos, as pessoas queriam conversar com ele na hora do... Aí não, aí também, não fala com ele depois, na hora do evento não faça não. Está aqui, arroba sururutox, está famoso, professor, muito bem. Arroba sururutox, e você pode também interagir com ele, pode sugerir, inclusive, assuntos a serem debatidos aqui, como esse que nós estamos debatendo hoje. Parabéns, professor, parabéns pelo sucesso, viu? Hoje tem vídeo, hoje tem vídeo. Importante, estarei lá. Um abração, grande sucesso para você, boa semana, Deus te abençoe. Saúde, muito bem. Professor Francisco Rosário, aqui é arroba sururutox, você entra em contato com ele, conversa, assiste os vídeos e interage, tá bom? Muito bem. Muito bem.